Boa tarde, hoje eu vou falar um pouquinho sobre conhecimento empírico, o que é empírico? É aquilo que tu experiencia, aquilo que tu vivencia, que tu sente na pele, como fogo queimando, quando a gente bota a mão no fogo. E depois de ter passado 20 anos da minha vida dentro de uma escola de iniciação, que era a Gnose, e ter estudado os preceitos e os ensinamentos do mestre Samael, Samael Onveor e mestre Rabolu, por término daquela escola do ingresso da fase A, e consequentemente o fechamento de muitas escolas em todo o Brasil, eu comecei uma caminhada solo em 2002, com a minha primeira iniciação de Reiki. Durante esses 20 anos eu estudei todos os preceitos dos muitos livros do mestre Samael e do mestre Rabolu, porque tínhamos que nos folguear, tínhamos que dar a nota para poder entregar conhecimento. E durante todo esse período, durante esses 20 anos, dando palestras, estudando exaustivamente os livros, fazendo práticas de meditação, concentração, desdobramento astral, as quais, para ser bem sincero, 20% eu consegui resultado. Então, saindo de lá, eu resolvi que eu ia experienciar. E li dois livros muito importantes, assisti muitos filmes, que foi O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e Em Ressonância, Daí As Murrem. Mas a experiência é que realmente me deu embasamento e que propiciou, me propiciou, poder estar aqui e passando um pouco desse conhecimento, disso que eu experienciei. E no vídeo anterior eu falei das resistências. E eu quero trazer aqui uma experiência que eu tive com relação à resistência, que está intimamente relacionado com as doenças. Eu tinha. Acredito que eu não tenho mais, porque faz tempo que eu não sinto isso, né? Embora isso tenha se dado por uma outra causa, por uma outra cura, que é a minha interação com a inteligência inata. E isso eu vou abordar num outro vídeo. Que é um conhecimento que chegou até mim, através de Craio, o Mestre Magnético. Mas, aconteceu que quando nós viemos morar em São Francisco de Paulo, em 2007, antes de chegar aqui, eu havia descoberto a cura para uma artrite reumatóide que eu tinha nos meus dedos, em dois dedos da mão esquerda. E com a chegada dos meus filhos, em janeiro de 2008, aqui, para passar o mês de férias comigo, no dia seguinte, à chegada deles, uma noite depois, eu percebi a mesma dor que eu já não sentia há muito tempo, na minha mão direita, nos quatro dedos. em quatro dedos da mão direita. E eu me perguntei, mas por que isso? Por que essa dor? Porque eu não tinha mais isso? Eu não sentia mais nada? E aquilo me incomodou. Eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Não pode ser isso. Está errado? Não pode ser isso. Aí eu fui dormir, soltei a pergunta para a minha consciência durante o sono, o famoso conversar com o travesseiro. E no dia seguinte, para a minha surpresa, a resposta estava lá. Claro que não era uma surpresa tão grande, porque eu já esperava a resposta. Mas a resposta veio da seguinte forma. Eu estava fazendo com os meus filhos exatamente o mesmo comportamento que o meu pai tinha comigo, ou conosco, nós éramos três filhos, enquanto eu era criança, jovem, adolescente, que era o controle da alimentação na mesa. E eu estava fazendo a mesma coisa com os meus filhos. E quando eu percebi isso, que eu recebi a mensagem da minha consciência e da minha intuição, esse alinhamento, eu imediatamente neutralizei isso dentro de mim. Eu disse, não, eu não quero isso. Eu não preciso disso. Eu não preciso controlar isso neles. E abandonei essa ideia. Ou seja, abandonei o controle. E no dia seguinte, não tinha mais dor. E todo o período de tempo que eles estiveram aqui, eu não tive dor nenhuma. E nem depois. E muitas vezes nós temos uma dor, e essa dor está correlacionada, ou relacionada diretamente, com alguma resistência que nós estamos tendo naquele momento, que é um controle, na verdade. e esse controle, ele só vai nos prejudicar, porque queremos controlar a vida dos outros, ou queremos controlar muitas vezes acontecimentos que estão fora da nossa esfera de poder. E aí estão vindo as doenças. E aí estão vindo as doenças. Numa outra ocasião, eu estava deitado, e ao me deitar, aliás, eu estava me deitando, e eu comecei a sentir uma inquietação, uma falta de ar, eu não conseguia respirar. Era uma coisa realmente muito ruim, não conseguia respirar, como asma, rinite, essas coisas assim. E parecia que faltava ar no meu pulmão. E isso é uma coisa que eu já tenho experienciado algumas vezes na minha vida. Toda vez que eu tenho alguma coisa que eu não consigo resolver, alguma coisa que a alma precisa de um espaço, precisa sair dali, eu sinto isso, que é a falta de ar. imediatamente eu fiz uma reflexão naquele mesmo momento, soltei a pergunta dentro de mim, parei de pensar, e a resposta veio. Ah, eu estava passando por aquilo ali, porque eu estava com ansiedade, com relação a alguma coisa que estava acontecendo comigo naquele momento na minha vida. E ao abandonar aquilo, ou seja, me desapegar daquele resultado, me desapegar dessa coisa que estava me sufocando, passou imediatamente. Então, a minha experiência, a prática, tem me mostrado o quê? Tem que me mostrado que as resistências, é lógico, que por causa das sinapses, da química que é produzida, que vai até o sangue, que aciona as células, ela vai ocasionar alguma doença, alguma coisa em algum nível. E o nosso corpo está aqui, constantemente, nos dando sinais. e o meu conhecimento é assim, meu conhecimento é prática, é vivência. Ele não é um conhecimento de livros. Os livros me deram um caminho, me mostraram um caminho, como diz Eckhart Tolle. Ele mostra um caminho, ele mostra uma avenida, ele mostra uma rua, ele mostra uma alameda, olha, tu pode ir por aqui. Mas ele não vai viver isso por nós. Mas é um conhecimento eminentemente prático. Assim como foi também da Yasmurri, que é uma mulher, faz tempo que eu não vejo nada dela, que ela vive de luz. E isso é muito interessante, viver de luz. É possível, é, é possível viver de prana, mas precisa de um trabalho muito intenso dentro de si. Assim como existem histórias fantásticas, né, de outras pessoas que conseguiram a iluminação. E eu tive a oportunidade em... na década de 90, de fazer uma viagem até a cidade de Juiz. E eu estava fazendo a programação do meu cérebro das coisas que eu queria. Fazendo as afirmações que ela dá no livro dela. E eu queria, eu dizia assim, ah, que eu queria uma pessoa que me ajudasse, que fizesse uma parte do trabalho pra mim quando eu chegasse lá. e que tudo desse certo. Sou saudável, sou feliz, sou bem. Ou seja, tudo aquilo que era bom pra minha vida naquele momento. Eu já não vou me lembrar, eu tinha isso decorado, não lembro agora. Mas o livro tá aí. Então eu pude verificar na prática, chegando na cidade, eu consegui um hotel pra ficar hospedado por troca, eu trabalhava com arte na época. Consegui uma pessoa dentro do fórum daquela cidade que vendeu os trabalhos pra mim, ou seja, a minha viagem foi um sucesso total. Eu voltei lá mais uma vez. Não foi exatamente igual, mas eu tive o mesmo sucesso. Conseguindo um local pra hospedagem, enfim, funcionou maravilhosamente bem. Então a prática mostra que nós podemos sim mudar a nossa vida. Através da vontade, através da intuição, através da consciência, todas essas coisas alinhadas dentro de nós, com consciência, com amor, é possível. Tudo é possível. não dá pra dizer que nós vamos sair aí estalando os dedos e as coisas vão acontecer. Porque nós não temos ainda um nível tão bom assim de consciência, mas é possível. Eu queria deixar aqui o convite pras pessoas que gostarem dos meus vídeos, das coisas que eu digo, que elas deem seu like, aí, que se inscrevam no canal, que estejam alinhadas, que questionem, que perguntem o que elas quiserem. Porque esse é o meu trabalho. É uma parte da minha missão, é essa. É entregar o conhecimento que eu vivi, o conhecimento que está aqui, que está no nosso presente. Tem muita gente falando exatamente a mesma coisa. Talvez com outras palavras. Mas o meu trabalho é esse. E pra quem quiser, eu tenho disponível o meu livro. Fragmentos. Esse livro foi feito por mim, todo ele por mim. A única coisa que não foi feita foi a impressão da capa do miolo e o corte. O resto tudo foi o que eu fiz. Pra esse livro que está à disposição, ele ainda não é um livro perfeito, mas ele é muito bom. Ele é um livro de mais de 30 anos de experiências, de vivências. Então, ele é um livro que vai ao grão da mudança. Quero agradecer a presença, o olhar e a aceitação de quem quer mudar. Agradeço imensamente. deixe seu like e faça sua inscrição. Que eu estou aguardando porque eu vou continuar entregando conhecimento pra quem quiser ouvir. Quem tem ouvidos pra ouvir, que ouça. Quem quiser mudar, que mude. Quem quiser ser feliz, que seja. Gratidão. que seja. Quem quiser ser feliz, que seja. Quem quiser ser feliz, que seja. Que seja. que seja.